Música Seu corpo é fruto, proibido Já sabe de todo pecado, tudo é libido Pro garoto introvertido, como eu É pura perdição É um lago negro, sem olhar É água do vô de bebê, se envenenar Nas suas ruas, derrapar, sair da estrada E morrer no mar É perigoso meu sorriso, um sorriso assim jogoso Impreciso, diria misterioso Desse imprável, risso de mulher Não sei ser caça ou caçadora Você é de anão afrodite Ou sempre dite, este é fruto de Mônaco Aqui estou, queira seu dispor Pobres de mim, tive a tua irmã só assim Pra você, eu volto bem Em cima, e você pra nem me escutar Pois acabou, não vou animar Coisa nenhuma agora vai Vamos sair, já não quero mais saber Não acabei, ou se vão me censurar Será? E pra vocês, eu deixo apenas O meu olho a 43 Aquilo assim, meio de tarde já saiu Vem embora Eu vou com vocês Vem embora, eu vou com vocês